Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Estamos aqui inaugurando o pinteiro novo. Olha que bênção. Pinteiro, ó. Abre aqui, ó, resculado. Pronto. Estamos com as crianças, não sei se vai dar para ver bem. As crianças já estão aqui, já saíram da caixa. Né, criançada? Ó, correria. Já estão na correria. Hein? Hein, meu Deuso? Aqui está a ninhada, onde estava o Rodsland, né, da primeira chocadeira, chocadeira número dois, né? É, filhinhos da mamãe e as Brahma Black, né? Depois que elas chegaram, eu peguei, corri e botei alguns ovos. E curioso, curioso, já nasceu assim, né? Isso aí. As criancinhas com peninha no pé. Os pretinhos são o Brahma Black. E os outros são de uma galinha que eu tenho com penas no pé e do pet. Com o galo também, caipira, com penas no pé. É, no total, galado tinha 24. Nasceram bem, estavam bem até agora, 12. Depois que eu fui mexer aqui, que eu... Pra trocar pra cá, eu achei um que acabou falecendo. Tô muito triste. Era um Rodsland Red, né? Nasceram só dois. Infelizmente, tivemos um problema aí. E dez morreram na casca do ovo. Até agora, eu tô querendo entender o que aconteceu, sinceramente. Vamos ver o que que tá acontecendo ali. Acho que foi excesso de umidade. Os Rods foi colocado primeiro. Só começaram a nascer no dia 21. Então, houve algum problema aí nessa... Nessa... Nessa alinhada. Hoje tava tão bonitinho. Esse amarelo aí, um Rodsland. E tinha outro amarelinho. Nem vou mostrar pra vocês, porque... Acabei tirando na hora que eu fui pegar ali pra trocar. Ele tava... Tinha morrido, porque a lâmpada desceu e caiu em cima, onde ele estava. Acabou escorregando a lâmpada provisória, né? É uma fatalidade... Que acaba acontecendo, né? A gente não espera. Então, aqui tá controlado, tá limpinho. Troquei o paninho. Continuo na água com açúcar. Raçãozinha inicial. Os outros que ficaram estão bem espertis, ó. Vou ver aqui, ó. Estão bem grandinhos. O viveiro abre as duas partes. Aqui eles vão ficar por um bom tempo. Só trocando o pano. Esse aqui parece que vai ficar com a mãozinha machucada. Mas ele tá andando bem. Tá até correndo. Tá com a mãozinha virada. Faz parte, né? Faz parte. Tá com a ração de 22%. Mas eu vou acompanhando. Pra ver se não tá muito forte. Que é a ração que a gente usa normalmente. Acabei de colocar eles aqui. Estão aí sambando. Estou botando no jornal. Depois, quando eles estiverem maiores, eu boto serragem. Porque, enquanto isso, eles são muito curiosos pra ficar com serragem. Não queria comer tudo. Né? E aí não vai dar certo. Vai haver intoxicação. A lâmpada é aqui dentro. Não corre risco de cair. Igual a outra caiu ali. E é isso. Eu vou fazer aqui. Estou limpando aí duas vezes por dia. Já é a tarde. Antes deles dormirem. Antes de anoitecer, eu vou e troco de novo. Esses aí vão ficar comigo. E eu vou botar mais pra chocar. Pra ver o que a gente tá errando aí. Aí vai sair agora gigante negro. Órpita. Que mais o menininho aí cresça. Vingue, né? Seja menina, né? Confirmar que seja menina. Olha o pezinho aqui. Tem até uma dica do Túlio. Depois eu vou colocar pra vocês aí. Sobre virar o pezinho na chucadeira. Conseguem ver que ele tá com o pezinho virado? Esse aqui, ó. Filhinho de mamãe? É, filhinho de mamãe. Mamãe. Bastante peninha. Seguem pra esse pé gêmeo. Já tão virando peninha, né? Na porta da asa. E é isso. Um vídeo breve. Só pra vocês verem aí. O que que nasceu. O que aconteceu. Infelizmente, muitas perdas. Mas é isso. Vida que segue, né? Vamos acompanhando e vendo como vai ser. O importante é ver o que que a gente tá errando pra tentar melhorar. E daí pra frente, torcer pra dar certo. E vira o tempo até amortecedor, ó. Comporta, hein, cria. É. Comporta, né? Comportamento, hein? Comportamento, hein? Temperatura parece que tá boa, né? Tá todo mundo tranquilo. Então é isso, meus amigos. Um vídeo breve, só pra mostrar pra vocês o que aconteceu. E vamos que vamos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.